Está sofrendo com as questões de razão e proporção para o concurso da PM São Paulo? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar seus sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje está aqui, correção do 15. Assunto, razão e proporção, concurso PM São Paulo. Repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir. E aí, juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Antes de começarmos a trocar uma ideia, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Por que, tio Marcos? Vamos lá. Sempre que rolar uma publicação aqui no canal, vai chegar o vídeo para você. Por isso que é importante você ativar as notificações, o famoso sininho. Aqui embaixo, em algum lugar, vai ter um botão vermelho. Vai estar lá, inscreva-se. Aí você vai dar um clique, automaticamente vai aparecer o sininho. Você vai dar um outro clique. Aí, pessoal, tudo lindo. Você ativou as notificações e sempre que rolar o vídeo, vai chegar para você. Sempre que rolar uma publicação, vai chegar aí para você. Beleza? Agora, pessoal, sem mais delongas, vamos à correção do quiz de razão e proporção. Tema certeiro da sua prova. Está aqui as minhas redes sociais. Troco likes e sigo de volta. Vai lá no meu Instagram para a gente trocar uma ideia. E agora, pessoal, é de verdade. Caneta e papel na mão. E vamos lá. Simbora, né? Questãozinha, tema certeiro. Isso vai cair na prova da PM São Paulo. Com certeza. Então, vamos lá, pessoal. Duas pessoas. Está aqui, ó. Mãe e filha fizeram uma poupança para uma pequena reforma de sua residência. Beleza. Num total de nove mil e trezentos reais. Tudo lindo até aqui. Simbora. A razão, vamos lá, a razão, entre os valores poupados pela mãe e pela filha, nessa ordem, foi de um para dois. Desse modo, pode-se concluir que o valor poupado pela filha foi... Cuidado, ó. Ele quer saber o valor da filha. Beleza. Vamos lá, pessoal. Já repete aí. Já até anota aí no bate-papo. Que eu vou dar uma olhadinha daqui a pouco. Anota aí no bate-papo. Vamos lá. Repete aí. Para quem não conhece. Repete aí. Até quem conhece também o macete. Vamos lá. Para fixar. Para você, para isso não sair da sua mente. Você vai ficar falando isso, ó. É só você ficar repetindo. É repetição. Vamos lá. Repete, please. Ó, estou até falando em inglês aí com vocês, hein. Vamos lá. Tirando a brincadeira. Vamos lá. Questão de razão e proporção. Coloca o cá que vem a solução. Pessoal, são vários vídeos a gente falando isso daí. É só você ficar repetindo em casa. Questão de razão e proporção. Coloca o cá que vem a solução. Como é que a gente vai montar isso aqui? Ele já falou para a gente, ó. Que a razão entre o valor da mãe e o valor da filha, nessa ordem, foi de 1 para 2. Então, o valor da filha, né, perdão. O valor da mãe vai estar para o valor da filha, assim como o 1 está para quanto? Para 2. Questão de razão e proporção. Coloca o cá que vem a solução. A mãe ficou com quanto? Com 1, cá. A filha ficou com 2, cá. Aí, pessoal, para ficar tudo lindo, a gente volta lá no exercício. O que ele está falando? Que o total foi de quanto? 9.300. O valor que elas pouparam, não é isso? Fizeram uma poupança para uma pequena reforma. No total de quanto? De 9.300. Ou seja, se eu pegar a parte da filha... Perdão. Se eu pegar a parte da mãe e somar com a parte da filha, isso tem que dar quanto? 9.300. Olha o inimigo agindo aqui na nossa aula. Vamos lá. Agora é só substituir. Valor da mãe, cá. Valor da filha, 2, cá. Isso tem que ser igual a 9.300. Tudo lindo. 3, cá. Igual a 9.300. 9.300 dividido por 3 vai dar quanto? 3 e 100. Se eu tenho cá, eu tenho tudo. É só voltar lá na questão. Só voltar aqui. Vamos lá. Eu tenho toque. Eu tenho toque com esses traços aqui, pessoal. Ah, Marcão, continua torto. Mas o importante é que eu estou tentando. Uma hora eu consigo. Vamos lá, pessoal. O cá vale quanto? 3 e 100. Voltando aqui. A mãe ficou com quanto? Com cá. Em outras palavras, a mãe ficou com 3 e 100. A filha ficou com quanto? 2 cá. 2 vezes 3 e 100 vai dar 6 e 200. Aí é só prestar atenção. Ele não está perguntando o valor poupado pela filha? Qual foi o valor poupado pela filha? 6 e 200. Mas se eu passar aí para dar visto nos caderninhos, tem uma galera que marcou a letra C. Falta de atenção. Porque ele não está perguntando o valor da mãe. Ele está perguntando o valor que ficou para a filha. Não é isso? O valor poupado, melhor dizendo. O valor poupado pela filha. Então, gabarito. Letra E. De eu vou passar no concurso da PM São Paulo. Pessoal, quebramos aí mais uma questãozinha. Mais um quiz aí. Foi para a conta. Se você está se preparando para a PM São Paulo, lançamos o nosso Aulão da Premonição, pessoal. É isso aí. O que é o Aulão da Premonição? É um curso de revisão. São 40 dicas matadoras que, com certeza, vão deixá-los aí de cara para o gol. São 40 questões, 20 comigo e 20 com o mago. Pô, quem é o mago, Marcão? É o Renato. O cara é o mago da matemática. Então, 20 comigo, 20 com o Renato. Pegamos essas 40 questões e separamos, para ficar suave, em 4 blocos de 10, pessoal. Está sensacional esse Aulão. E eu tenho certeza, se você está desesperado, se você está sofrendo com a matemática, esse curso vai transformar a história, vai mudar a história da sua vida com a matemática. E o mais importante, vai ter a aprovar. Vai. Vai fazer um milagre. Nesse curto período aí, faltam poucas semanas aí para a prova, cara, a sua aprovação está ali. Por quê? A prova da PM São Paulo é uma prova muito repetitiva. Marquão, como é que você sabe disso? A gente olha as provas. Às vezes, até repetem as questões de provas anteriores. Então, é uma prova muito previsível. Então, pessoal, nesse Aulão, nesse curso de revisão, cara, é aquela luzinha lá, acendeu uma luz no fim do túnel. Então, você, com certeza, se você chegou até aqui, você está interessado, você quer passar nesse concurso, está aqui, vai aqui, na descrição do vídeo, tem o link do Aulão da Premonição. Vai lá, dá uma olhadinha, qualquer dúvida, entre em contato com a gente, através das nossas redes sociais ou do nosso WhatsApp, a nossa central de atendimento. O número está aqui, 021-9700-44133. Caramba, eu decorei esse número. Cara, está aí a solução para os seus problemas. Beleza? Um forte abraço. Fique com Deus. E matemática é o quê, pessoal? Para passar. Valeu, pessoal. Abraço.